Nesse jogo vamos destacar três personagens e vocês vão saber o motivo da tristeza do Matheus, vão conhecer o zagueiro goleador e o menor jogador fazendo gol. Para explicar a competição, ao mesmo tempo em que acontece o Campeonato Amapainse de Futebol, também acontece o Amapazinho, com os mesmos times. Os jogadores da competição não podem ter mais de 13 anos. O campo também não tem o mesmo tamanho do zerão. As partidas estão sendo disputadas na Arena da Praça Nossa Senhora da Conceição. Partida entre Santos e Independente. No Amapazão, os dois times já se enfrentaram. O Independente levou a melhor e venceu por 1 a 0. Mas no Amapazinho, o time não teve a mesma sorte, não. Falando sobre o jogo dos pequenos, não conseguimos registrar o primeiro gol do Santos, mas o autor dele pode dizer como foi. Eu fui dividir a bola com o goleiro e rebateu. A bola teve o goleiro e fez o gol. Aliás, que curioso, os quatro gols do Santos foram feitos pelos zagueiros. Os outros três foram feitos pelo Guilherme Cabral, zagueiro e capitão do Santos. O primeiro foi depois de uma bola dividida com chute de fora da área. Os outros dois foram de falta. O cara está fazendo tanto gol que chega até perder a conta de quantos fez. Na competição, você já chegou a fazer quantos gols? No jogo passado, eu fiz dois. Esse, eu fiz três. Acho que já fiz uns sete no campeonato. O único gol do Independente foi feito pelo nosso segundo personagem, o pequeno Iago, de 10 anos de idade. O menor jogador em campo. O goleiro rebateu, eu só vim e chutei mesmo no canto. Aproveitou a oportunidade? Aproveitei, sim. O Matheus, goleiro do Independente, foi o que mais sentiu a derrota do time. Mas convenhamos, um time não é feito só do goleiro, é uma equipe com vários componentes. E depois do choro, vem a vontade de vencer. Na próxima partida, eu creio que a gente vai ganhar. Vou meter goleado para a gente buscar essa semifinal. É assim que se fala, Matheus. Segue firme, porque o Independente ainda tem dois jogos, viu? Segue firme, porque o Independente ainda tem dois jogos, viu?